Fala aí galera, agora chegou a época das tanajuras, olha elas aí Olha o tanto que tá na parede, olha Olha no chão aqui como é que tá Isso aí galera, tem mais uma aqui Olha o tanto que tá falando aqui Tem mais aqui, olha o tanto Olha o tanto de tanajura que tem com ele aqui no quintal de casa Olha isso Olha isso aqui galera Tem muito tanajura que caiu com a cara Só não vou fazer uma farofa delas porque tem carne ali, tem ovo Então vou fazer uma farofinha delas agora Esse ano passou Mas ano que vem eu vou fazer uma farofinha delas O que eu tô falando aqui de Samambaia Cidade de Juatuba Está de Minas Gerais Esse país nosso é o Brasil Tá aí ó 21 de Outubro aí ó 2024 Vamos fazer uma farofa delas agora porque Tem ovo, tem carne aqui Esse ano elas passou batido Aqui fora aqui é diferente Tem umas que já tá cavando, olha os buraquinhos delas aí ó Pra botar ovos delas e morrer aí dentro Tem umas outras aqui que as formiguinhas tá carregando Tá aí ó Isso aí né cara, chegou a época das tanajura Já tem como hein Já tem como hein Ela comia muito isso aqui e agora Já comi também uma vez Isso aí é doido Fiz uma farofa disso aqui e não fazia menino Não faço mais não Tem outro tan Se filmando ela aqui eu vou passar pro canal do Youtube Tem um canal no Youtube que eu posto esses vídeos É Agora é hora delas né Quem come é uma beleza Tchau Tchau